Dentro da noite eu fiquei, pois perdi você Folhas pisadas no chão, resto de você Ficou lá dentro de mim, o que eu quis dizer E uma vontade infeliz de querer você Noite dentro de mim, fora a noite também Todos meus dias são noite, pois perdi você Noite dentro de mim, fora a noite também Todos meus dias são noite, pois perdi você Dentro da noite eu fiquei, pois perdi você Noite dentro de mim